Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu vou fazer um pudim que a Erika Paula me desafiou em fazer um pudim. Aqui nós vamos usar o liquidificador, uma caixinha de creme de leite condensado, quatro ovos, a mesma caixinha de leite e aqui nós vamos usar duas colheres de farinha de trigo. Eu já estou fazendo a calda do pudim que está no fogo, vou dar só um oi aqui rapidinho para vocês. Oi, eu não estou na minha casa, estou aqui na casa da sogra da minha menina, de preta. Aqui é a calda que está no fogo, o fogão já está ligado com a água dentro e eu vou pôr esse negócio no liquidificador para mim já batendo. Aqui já está ligado o fogo, nós vamos assar no forno em banho-maria. Vou colocar no liquidificador já o leite condensado, uma caixinha de leite condensado. No lugar do leite condensado você pode colocar açúcar também, não precisa ser só o leite condensado não. Aqui eu vou colocar uma caixinha de leite, ela tem leite comum, eu estou colocando uma caixinha de leite de leite comum. Vou raspar direitinho e vou colocar aqui dentro. Aqui tem quatro ovos, vou colocar aqui e vou bater. Bom meus amores, eu já coloquei aqui e vou bater tudo. Bom meus amores, a nossa calda ficou assim ó, do jeito que você está vendo, tá quente. Aí eu vou colocar aqui ó, tá quente. Vou colocar aqui, eu não coloquei vinagre porque nós não temos vinagre aqui. Agora eu vou colocar na, vou abrir o forno aqui e vou colocar para assar. Quando estiver pronta eu volto com vocês. Bom Erika, tá aqui o desafio, seu pudim está prontinho, espero que você goste do pudim, tá. Ficou uma delícia, pudim delicioso. Se vocês gostaram, gente, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like. A Erika Paula aí que me desafiou a fazer esse pudim, olha, ficou muito bonito e eu amei esse pudim. Então um beijo no coração de todos, espero, Erika, ter cumprido o seu desafio aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Jesus abençoe. Beijo, tchau, tchau.